Nasceu tão bela Nasceu, brincou comigo assim Bem me quer, mal me quer A flor desencantou O show morreu de amor por ti Quem não tá nem aí pra mim Desencantou, o show morreu de amor por ti Quem não tá nem aí Nasceu tão bela O seu perfume na janela Seduziu alguém Que passou, desejou Brincou comigo assim Bem me quer, mal me quer A flor desencantou O show morreu de amor por ti Quem não tá nem aí Pra mim desencantou O show morreu de amor por ti Quem não tá nem aí Desencantou, o show morreu de amor por ti Quem não tá nem aí 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 Quem não tá nem aí